Estamos de volta, crianças. Vocês já estão descansados, já puderam lanchar e fazer esse intervalo entre uma aula e outra. Agora vamos continuar com as nossas atividades. Vamos agora para a aula de Ciências Humanas. Então, eu já vou dizer para você qual é o assunto, o tema que a gente vai mostrar nessa aula de hoje, que você vai aprender. Hoje, nessa aula de Ciências Humanas, a gente vai falar sobre as responsabilidades, os papéis de cada um. Com essa aula, você vai aprender sobre os papéis sociais, sobre as características de sociabilidade, que aproximam e afastam as pessoas. Você também vai aprender a reconhecer as características relacionadas à convivência social, a ambientes sociais, ambientes de sua vivência. Tá bom? Criança, em uma das nossas aulas, a gente falou um pouco sobre os valores humanos. Você lembra? A gente falou um pouco sobre alguns dos valores humanos e um deles é a responsabilidade. A responsabilidade está relacionada a assumir uma função, a assumir uma atividade e você se comprometer a fazer aquela atividade. A responsabilidade é entregar aquilo. Quando a gente traz esse valor humano para as nossas relações, a gente entende que cada responsabilidade está relacionada a algum papel social que uma pessoa assume dentro de um contêiner, dentro de uma família, por exemplo. É isso? Antes de começar a explorar essa coisa com você, eu quero mostrar um vídeo da Mônica. A Mônica e a sua irmã e a sua irmã e eles estão fazendo uma brincadeira muito divertida. Não sei se você já conhece essa brincadeira. E aí a gente vai ver esse vídeo, tá? Chama Brincando de Casinha com a turma da Mônica. Vou mostrar um pouco desse vídeo. E aí você pode depois continuar vendo o final do vídeo em casa. Eu vou deixar que o link está desse vídeo na apresentação. Você pode olhar, anota aí de tirar foto para você pegar o link e assistir depois esse vídeo em casa, tá? Vou mostrar agora a apresentação. Gostaram do vídeozinho? Eu não terminei de apresentar ele todo. É muito divertido, tá? Mas vocês vão ter que olhar o link e terminar de assistir o vídeo em casa, tá? Mas o que a gente assistiu já deu para perceber que eles estavam brincando de casinha. Não é isso? Uma brincadeira muito divertida. Cebolinha, gostou da brincadeira? Você percebeu que Cebolinha, no começo, você não estava gostando muito dessa brincadeira? Conta para mim uma coisa. Você aí na sua casa, com seus coleguinhas, com seus familiares. Você brinca dessa brincadeira? Como é que você brinca? Como é? Quais são as regras que você usa nessa brincadeira? Quando Mônica convenceu Cebolinha a participar da brincadeira, ele primeiro não queria e depois ela conseguiu convencer. Mas ele não ficou muito satisfeito. Por que ele não ficou satisfeito com a divisão dos papéis sociais que Mônica fez? Você conseguiu perceber que naquela brincadeira de casinha, cada um estava imitando uma pessoa, alguém da sua família? Viram que Mônica, a primeira, ela estava ali cuidando da bebezinha, cuidando, fazendo a brincadeira, como se fosse uma mãe, né? Você já percebeu que quando a gente brinca, a gente imita o jeito das pessoas que a gente conhece? E Cebolinha logo propôs que ele fosse trabalhar, né? Ele imitando ali o pai dele, foi logo dizendo que ele ia trabalhar, porque ele precisava trabalhar para comprar as coisas de casa, e que Mônica ia ficar em casa cuidando dos arcozeiros. Dizem que Mônica gostou dessa ideia? Não gostou dessa ideia, não é isso? Ela propôs outra coisa. Como era um domingo, ela disse, hoje ninguém vai trabalhar. Eu não vou trabalhar, você também não vai trabalhar. É domingo, a gente vai ficar em casa, e aí o restinho da história você vai ter que descobrir assistindo o vídeo. Mas por essa historinha, a gente já começa a perceber que em casa, nas famílias, tem divisão de tarefas, tem divisão de responsabilidades. Cada um assume um papel. Então, as famílias, as crianças, elas são compostas por pessoas diferentes, e cada um tem uma responsabilidade dentro daquele lado. É importante lembrar que as responsabilidades assumidas pelos familiares são diferentes de família para família. Por exemplo, na sua casa, pode ser que o seu pai trabalhe, e sua mãe fique em casa, faça os afazeres domésticos. Pode ser que na casa do seu colega, seja o contrário. Sua mãe trabalhe, saia de casa para ir trabalhar fora, e o seu pai, né, dessa coleguinha, fique em casa cuidando dos afazeres domésticos. Então, não acontece da mesma forma em todos os lares, em todas as famílias. Vai depender das necessidades da cultura de cada família, tá bom? Então, observem, querida, que tem famílias que tem, né, só a mãe com seus filhos. Tem famílias que são grandes, que tem, né, moram juntos ali a mãe, o pai, o tio, a prima, os filhos, né, tanto que uma família grande. Tem famílias que são só a avó, o avô e os netos. Então, há uma diversidade. E é muito importante que no lar esteja bem definido, bem dividido, qual é a tarefa, qual é a responsabilidade de cada um, para que haja harmonia no lar, e para que haja uma boa relação social. O que é que a criança vai fazer? O que é que a avó vai fazer? Qual é a responsabilidade? Qual é a responsabilidade do pai ou do padrasto? Qual é a responsabilidade da mãe ou da madrasta? Essas perguntas, quem vai responder, vão ser as famílias de vocês. Vai depender da necessidade de cada família. Mas, tem coisas que geralmente não mudam, né, são as responsabilidades divididas entre adultos e crianças. Essas geralmente permanecem às vezes, independente do ambiente familiar. A criança não deve fazer a função do adulto. E o adulto, da mesma forma, não vai ocupar a responsabilidade da criança. Os adultos, eles são responsáveis pela proteção, pelo cuidado, pela segurança, a saúde e o bem-estar das crianças. E os adolescentes da casa. Então, vai ser os adultos que vão proteger de todos os riscos e perigos que esses crianças e adolescentes podem enfrentar. Eles vão cuidar de fazer compras, de prover alimentação para o lar. Vai providenciar a comida, né, vai cozinhar. E vai ser responsável, principalmente, pela educação de vocês. Por passar os valores que a família de vocês preza. Mas, as crianças e adolescentes também têm responsabilidades. Crianças e adolescentes podem ser responsáveis pela cooperação no trabalho doméstico, por exemplo. O que é que você pode fazer aí? Você já pensou em o que é que você pode fazer para ajudar a sua mãe, o seu pai, a sua avó? O que é que você pode fazer, se responsabilizar para ajudar, cooperar aí no seu lar? Você pode, por exemplo, ajudar a cuidar dos animais de estimação. Se você tiver, né, se tiver um cachorrinho, um gatinho aí na sua casa, você pode dizer, ó, minha mãe, ó, meu pai, é o responsável que esteja com você. Ah, essa pode ser a minha responsabilidade. Eu vou trazer água, vou dar um snack, cuidar da água, cuidar da alimentação desse animal. É sua responsabilidade também guardar os brinquedos, organizar o seu espaço. Você também pode ajudar a fazer tarefas domésticas leves, como varrer a casa, né, lavar ou secar os pratos, forrar sua cama, tirar a poeira dos móveis. Também é sua responsabilidade para criança, adolescente, manter a higiene do seu corpo, né, tomar banho, usar roupas limpas, cortar as unhas, Agora temos aqui um desafio onde eu vou fazer algumas perguntas para a gente pensar juntos, tá bom? E você pode me responder, você pode conversar aí com o familiar que esteja com você e você pode também escrever no chat. Se não saber escrever sozinho, não tem problema. Pede ajuda para o responsável, te ajudar a escrever e aí você vai me respondendo de forma escrita aí no chat, tá? Aí na sua casa, quem é que exerce o papel de mãe? Quem é a pessoa que ocupa esse lugar de mãe na sua família, geralmente? É o homem? É a mulher? A figura de mãe, tá ligada a que pessoa? A mulher, não é isso? Em casa, aí na sua casa, quem é que fica cuidando dos filhos? É o pai, o padrasto, a mãe, a madrasta, a avó, a avó, a tia, a prima, quem é que cuida das crianças aí na sua casa? Os integrantes das famílias exercem as mesmas responsabilidades em famílias diferentes? Por exemplo, o que sua mãe faz aí na sua casa? É a mesma coisa que a mãe do seu coleguinha faz na casa dela? Ou não, cada um faz uma coisa, exerce uma responsabilidade, conforme a necessidade de cada família? É sempre o pai que sai para trabalhar fora e traz dinheiro para a família? Ou não, a mãe também pode contribuir, a avó, a tia, a depender, né, de quantas pessoas moram com você e de quem são essas pessoas. Pense sobre essas questões, converse com seus familiares. Agora a gente tem uma outra atividade, um cumprimento. É uma missão para você. Lembra que na aula passada a gente falou sobre símbolos? E pedimos para você construir alguns símbolos relacionados à sua rotina? Agora a gente vai trabalhar com símbolos novamente. Eu vou pedir para você usar a sua criatividade e organizar a sua rotina junto com o familiar em um painel, tá? Você pode usar uma folha de caderno ou uma cartolina, um outro papel maior que você tiver aí, tá? E aí, você vai fazer um desenho com o símbolo representando a sua rotina. Você vai colocar isso na tabela desenhando as suas responsabilidades, as responsabilidades que fazem parte da sua rotina. E aí, você vai pegar esse painel e pode recortar cada símbolo desse. Você pode recortar e colar em um pregador ou um imã de geladeira. E você pode formar ou um varal, né? com esses símbolos representando as suas responsabilidades. Ou você pode fazer um painel e colocar na geladeira ou produzir vários imãs para pregar na geladeira. O importante é você produzir o símbolo, tá? E montar seu painel. Capricha, pinta bem bonito e tira uma foto, se você puder, para compartilhar com a professora da sua escola, tá bom? Ela vai amar saber que você está acompanhando as atividades do Percurso Pedagógico. Agora, crianças, a gente vai encerrar aqui esse momento de apresentação, de slide, para que eu possa relembrar com vocês tudo que a gente aprendeu nessa aula de hoje. Nessa aula de hoje, a gente aprendeu sobre a importância das responsabilidades no ambiente familiar. A gente aprendeu que as responsabilidades são relacionadas à função, ao papel social que aquele familiar assume ali naquele contexto. Pode ser o papel de proteger, de fazer compras. Isso está muito relacionado às coisas que os adultos fazem. Então, quem pode fazer isso? A mãe, o pai, a avó, a tia, né? Essas podem ser responsabilidades. Como? Ir trabalhar, né? Para levar dinheiro para casa, para levar alimentação. Vimos que as crianças também têm responsabilidades. Elas devem aprender desde cedo a assumir suas responsabilidades. como guardar seus brinquedos, ajudar nas tarefas domésticas mais leves. E vimos, crianças, que esses papéis sociais, essas responsabilidades, elas não são as mesmas em todas as famílias. Isso vai depender das pessoas que integram aquela família e da necessidade daquela família. Isso significa que a responsabilidade que o seu pai tem aí na sua casa pode não ser a mesma que o pai do seu coleguinha tenha lá na casa dele. Eu espero que você tenha aprendido. Tenha gostado da nossa aula. Então, eu vou sugerir que você escreva aí no chat, curta o vídeo e escreva no chat o que você mais gostou de aprender nessa aula de hoje. Agora, a gente vai se despedir e nos encontramos na próxima aula, tá? Um beijo grande. Até mais. Tchau! Tchau!